Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal sobre saúde e beleza. Hoje falaremos sobre um problema comum e muitas vezes negligenciado, a pissorias e nas unhas, e discutiremos as estratégias de tratamento disponíveis para aliviar essa condição. No final do vídeo vou te dar algumas dicas importantes, mas você precisa acompanhar até o final para garantir o melhor resultado. A pissorias e nas unhas podem ser dolorosa e impactar a qualidade de vida, mas existem opções de tratamento para ajudar e controlar os sintomas. O que é a pissorias e nas unhas? A pissorias e nas unhas é uma manifestação da pissorias e que afeta as unhas, causando mudanças como descoloração, descamação e espessamento. Essas alterações podem afetar a estética e até mesmo a função das unhas. Opções de tratamento Cuidados de higiene Manter as unhas e a área ao redor limpas e secas é fundamental para prevenir infecções secundárias e aliviar os sintomas. Hidratantes específicos para as unhas podem ajudar a minimizar a descamação. Corticosteroides tópicos Corticosteroides são medicamentos anti-inflamatórios que podem ser aplicados diretamente nas unhas para reduzir a inflamação e melhorar a aparência. Resultados podem levar tempo e a aplicação regular é importante. Injeções de corticosteroides Em casos mais graves, o médico pode optar por injetar corticosteroides diretamente na unha afetada. Esse procedimento deve ser realizado por um profissional de saúde qualificado. Consultar um dermatologista é crucial para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. O tratamento da psoriasi nas unhas muitas vezes exige paciência e compromisso para obter resultados duradouros. Lembre-se de que você não está sozinho. Existem recursos e grupos de apoio disponíveis para ajudar no manejo da psoriasi nas unhas. Agradecemos por assistir esse breve conteúdo sobre o tratamento da psoriasi nas unhas. Esperamos que essa informação seja útil para você. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e até a próxima! Transforme sua jornada contra a psoriasi hoje mesmo com psorilés. Nossa fórmula, respaldada por dermatologistas, combinada com os depoimentos positivos de clientes satisfeitos. Comprova a eficácia de psorilés. Eu tentei vários tratamentos há longos anos, mas nunca obtive sucesso coletivo deles. Até que uma dermatologista me indicou este produto. Depois de passar este produto, eu fiquei livre. Eu fiquei livre da psoriasi. Depois de conviver com ela há 20 anos. Eu tinha muita vergonha da minha pele. E aquilo acabava com a minha autoestima. Um dia eu vi um post na internet falando desse produto aqui. Psorilés. E o resultado foi fantástico. Logo nas duas primeiras semanas já reduziu quase que 90%. Dê o passo em direção a uma vida livre de preocupações com a pele. Experimente psorilés e redescubra o conforto e a autoestima que você merece. Sinta a diferença. Seja a diferença.